As fortes chuvas que estão caindo na nossa cidade faz com que a situação da nossa região fique bastante complicada. Os Tijucas já tem um problema bem grande na situação dos buracos. Mas olha só o que aconteceu com o carro da Autopista Litoral Sul. As imagens que vocês vão vendo aí foram enviadas por internautas. O carro tentou ele estacionar e não conseguiu. Ficou com a roda travada dentro deste buraco. É bastante complicado a situação daqui. Tijucas chovia no momento em que aconteceu este incidente.